Na Baixada Santista, o número de casos confirmados de coronavírus é de nove. A maior parte dos exames enviados ao Instituto Adolfo Lutz continua sem retorno e o número de suspeitos já chega a 530 em toda a região. Nós vamos agora conversar com o repórter Carlos Lopes, que está com a chefe do Departamento de Vigilância em Saúde de Santos, Ana Paula Valeiras. Boa noite, Carlos. Boa noite, Jamile. Boa noite a todos. Eu converso daqui a pouco com a Ana Paula Valeiras, que vai nos atualizar os números de Santos. São 170 casos suspeitos, 7 mortes em investigação. Ana Paula, boa noite. Boa noite. Esses casos suspeitos, pela falta da não confirmação, Ana Paula, dá uma falsa sensação de tranquilidade. No momento, ainda não é de tranquilidade, a situação não está sob o controle, né? Não, nós não temos tranquilidade nenhuma em relação ao coronavírus. Nós estamos com 170 casos suspeitos, aguardando o resultado do IAL. Então, enquanto nós não tivermos esses resultados, nós não podemos ficar tranquilos, porque é uma doença que está aí se iniciando e se alastrando pelo mundo todo. Quantos casos confirmados até o momento? Nós estamos com 5 casos confirmados daqui de Santos, de residentes em Santos, e um que foi diagnosticado aqui em Santos, porém o paciente é de Alagoas. Há 7 mortes que estão sendo investigadas, é isso, né? 7 mortes sendo investigadas. Obrigado, Ana Paula. Daqui a pouco a gente conversa mais com a Ana Paula, Jamile e amigos do Caderno Regional. Aqui na região, Mongaguá tem 8 suspeitos, Cubatão 10 suspeitos, Bertioga 30 suspeitos. São Vicente são 33 suspeitos do novo coronavírus. Em Peruíbe, 32 suspeitos e um caso confirmado. A Praia Grande tem 107 casos suspeitos e um caso confirmado do Covid-19. E Guarujá, nesse momento, investiga 132 suspeitos. Lembrando que o Instituto Adolfo Lutz é o laboratório estadual referência para o diagnóstico da doença. Jamile. Obrigada, Carlos. E até daqui a pouco. No estado de São Paulo, já são 810 casos confirmados do Covid-19 e 40 mortes. Na entrevista coletiva concedida hoje, o governador João Doria, que testou negativo para o coronavírus, anunciou que os presos vão produzir 320 mil máscaras de proteção e que a conta de luz não será cobrada por três meses para quem paga a tarifa social em todo o estado. O governador João Doria anunciou que detentos do sistema prisional paulista, a partir de quarta-feira, vão passar a produzir por dia 26 mil máscaras de proteção contra o coronavírus. Seguindo os critérios sanitários, os critérios de confecção para a produção destas máscaras que terão um custo para o governo de São Paulo de 80 centavos por peça. Doria anunciou também que o sistema da Polícia Civil de Delegacias Eletrônicas vai passar a funcionar para um número maior de tipos de ocorrências. Para ameaças, estelionato, roubo ou furto a estabelecimento comercial, roubo ou furto a residência, roubo ou furto de carga, crimes contra o consumidor. Eles, todas essas categorias, poderão ser feitas virtualmente através da internet. A única exceção são ocorrências que dependem de coleta imediata de prova, como homicídios, latrocínios, estupros e violência doméstica. A infectologia Estelena Sato foi anunciada como nova coordenadora do Centro de Contingência do Coronavírus. Ela assume o lugar do médico Davi Wip, que testou positivo para a doença. A Agência Nacional de Energia Elétrica e as concessionárias que cuidam do fornecimento vão isentar a parcela mais pobre da população de pagarem as taxas de consumo. E a não realização de cortes durante este período até 30 de julho deste ano. No Brasil, já são 2.201 casos confirmados da doença e 46 mortes. Solidariedade. Essa é a palavra de ordem para quem está disposto a ajudar. E movidos justamente por esse sentimento, moradores da Baixada Santista têm se unido para colaborar com quem está mais vulnerável ao Covid-19. Ingrid mora em um condomínio no bairro do Boqueirão, em Santos. Na semana passada, após ver alguns exemplos na internet, decidiu oferecer ajuda para fazer compras a qualquer pessoa do prédio. Ela colocou um aviso no elevador, improvisado e escrito à mão. Nessas horas difíceis, o objetivo é somente ajudar. E ela conseguiu. Fez compras para uma vizinha idosa. Ela me mandou o pedido dela e nós fizemos. Quando eu voltei com a compra, na verdade eu só entreguei para ela no dia seguinte, levei até a porta, ela me entregou o dinheirinho, nós fizemos o acordo, tudo por WhatsApp e fizemos a compra. A ideia de Ingrid com a ação não era se tornar uma voluntária, mas sim criar uma rede de apoio no condomínio, evitando que muitos se exponham sem necessidade. Quando eu for ao mercado, eu aviso as pessoas que eu estou indo. E se alguém quiser que eu traga alguma coisa, eu trago. É uma forma de respeitar que a pessoa fique no isolamento, nós estamos reconhecendo esse isolamento e ao mesmo tempo aproveita a viagem de que alguém já está indo. Nesse outro condomínio aqui, mais e mais moradores se uniram para tentar ajudar quem está no grupo de risco. Anny mora no condomínio há três anos e assim que viu uma publicação nas redes sociais, resolveu fazer o mesmo. Colou o aviso em um elevador e deixou espaço para que mais pessoas se voluntariassem. No prédio, 50% das pessoas são idosas. Não me custa nada e eu acho que todo mundo poderia fazer o mesmo, colocando no seu prédio e ajudando as pessoas mais próximas, né? Porque agora nós temos que um ajudar o outro, porque já está difícil para todo mundo, né? E a gente não quer que chegue aqui para a gente, igual está tendo em São Paulo e em outros lugares aí, né? A partir da ideia de Anny, o casal Larissa e Bruno também se voluntariou e deixou mais cartazes em outros elevadores. Larissa já recebeu o contato de uma vizinha, mas afirma que muitos idosos ainda insistem em sair. Uma senhora procurou ajuda, ela disse que viu nosso bilhete no elevador e daí ela pediu para que fôssemos até a farmácia para buscar um medicamento para ela e a gente falou, claro, com certeza. Então em questão de meia hora fomos até o apartamento dela buscar a receita, né? Mas ela já não se encontrava lá. Depois de muito tempo a gente tentando contactá-la, ela disse que o dia estava tão lindo que ela acabou decidindo ela mesma ir buscar o medicamento. Ser solidário não custa e todos juntos formando uma corrente do bem será possível evitar a contaminação por esse invisível inimigo mundial. Tudo indica que essa ajuda se propague, né? Acreditamos que na verdade, de uma maneira geral, o espírito solidário atue no coração do brasileiro que já tem isso de forma inata. Bela iniciativa, né? E mesmo em tempos de quarentena, um dia bonito é sempre bem-vindo, ainda que seja através da janela. O sol predomina amanhã em toda a região. Confira na previsão do tempo. O dia amanhece ensolarado em Santos e as temperaturas ficam entre 21 e 31 graus. O mesmo cenário acontece no Guarujá, onde o sol estará presente ao longo do dia. A mínima será de 21 e a máxima de 31 graus. Em Cubatão, o tempo estará bom e não há previsão de chuva. As temperaturas giram entre 22 e 31 graus. Em São Vicente, o dia será ensolarado. Máxima de 31 e mínima de 21 graus. As temperaturas variam entre 21 e 32 graus em Praia Grande. O tempo será bom e com poucas nuvens. Em Mongaguá, a quarta-feira será de sol e as temperaturas ficam entre 21 e 32 graus. Em São Vicente, apesar das ruas estarem desertas, houve perseguição policial e um suspeito baleado. O suspeito estava nesta bicicleta na ciclovia da linha amarela. Ao cruzar com uma viatura da polícia militar, ele fugiu. Minutos antes, a nossa viatura estava realizando policiamento preventivo no bairro do Jardim Guaçu, quando um cidadão procurou a equipe policial e informou que havia um indivíduo de bicicleta e que em determinado momento esse cidadão percebeu que esse indivíduo estava com um armamento na cintura. E essa notícia foi passada para os policiais. Ato contínuo, os policiais passaram a patrulhar com vistas a prender esse indivíduo. Nesta rua no bairro Boa Vista, perto da linha amarela, o homem bateu em outro ciclista e continuou a fuga a pé. Quando os policiais se aproximaram, ele sacou uma arma que estava na cintura. A PM fez alguns disparos, um deles atingiu de raspão a perna do suspeito. Depois de ser atendido no hospital, o homem de 32 anos foi levado ao primeiro distrito policial de São Vicente. Com ele foi apreendida esta réplica de uma arma. Segundo o capitão Abreu, o suspeito cumpriu pena por roubo. E estava em liberdade condicional. Nós temos já um histórico de ontem e anteontem. Alguns roubos realizados por indivíduo com a mesma característica. E provavelmente o armamento se assemelha, que é uma réplica de uma arma de fogo. Isso agora a investigação aqui no primeiro DP deve chamar essas pessoas que realizaram o boletim de ocorrência. Fizeram registro para ver se identifica e talvez responsabilizá-lo na sequência por esses roubos. A pandemia do coronavírus provocou a falta de álcool gel nas prateleiras. Especialistas alertam para os riscos da produção caseira. Nos últimos dias, o termo como fazer álcool em gel em casa tem sido um dos mais comuns nos sites de busca. Na internet circulam várias receitas caseiras feitas com álcool líquido concentrado. Mestre em química industrial e doutor em saúde pública, Silvio Valadão Vicente explica a diferença entre o produto industrializado e o caseiro. Quando você está na indústria, você compra os seus componentes da fórmula de um certificado, um fornecedor certificado, que tem o seu laboratório de análise. Chega na indústria, você tem o seu laboratório de análise. Na indústria, você tem todo o procedimento correto e você prepara o produto que vai atingir os objetivos. Quando você chega em casa, você pega um álcool e não faz nenhuma análise. Pode estar adulterado, pode estar mal dosado. Você pega o polímero que vai fazer o gel, você nem sabe qual é o polímero certo, porque estão usando até produtos para cabelo, que é o polímero errado. Você tem que colocar uma quantidade de água muito exata, porque se ficar fora da graduação entre 60% e 80% de álcool, ele não vai ser efetivo. Com a falta de produtos antissépticos, como o álcool em gel, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, decidiu liberar a venda de álcool 70%. A comercialização foi proibida há 18 anos, porque esse tipo de álcool é altamente inflamável. O especialista alerta. O álcool em gel caseiro não tem a mesma eficiência para o combate ao coronavírus e também pode oferecer riscos. Ele pode ser feito com o polímero derivado de acrílico, que é um produto que tem toxicidade. Pode ser feito de outros produtos não recomendados para contato com a pele, dermatologicamente testados. E quando você usa o produto correto, ele é testado e aprovado por órgãos governamentais no mundo inteiro, na verdade. Outro item que está em falta por causa da pandemia é a máscara. Mas, por outro lado, o que sobra aqui no brasileiro é a criatividade. Uma costureira de Santos decidiu produzir o produto artesanalmente. A produção de artigos para presente é apenas uma das atividades de Margarete. A costura, uma paixão de mais de três décadas, se tornou meio para completar a renda mensal desta professora de artes. Há cerca de um mês, mais uma tarefa foi incluída no ateliê em casa. A produção de máscaras para a proteção contra o coronavírus. Uma amiga que pediu porque o filho dela ia viajar para a Europa e havia uma necessidade e ela não estava encontrando no mercado. Tecido de algodão com diferentes estampas, linha e elástico são os materiais utilizados. Em média, a Margarete gasta apenas 15 minutos para confeccionar máscaras como esta aqui. Olha só, elas têm dupla face e são presas nas orelhas. Eu vou mostrar para vocês. Margarete, só interrompendo. Tudo bem aí? Tudo certo? Ok. Está bem colocadinha? Tá, ela só precisa de um pequeno ajuste para que ela fique bem vedada aqui, ó. Ok, vou tirar de novo aqui. Uma parte a Margarete doa e a outra ela vende por mais ou menos 10 reais. Mas nessa hora o que menos interessa é o lucro, né? É, com certeza. O lucro eu não viso muito. O que eu viso mesmo é beneficiar todos, entendeu? É para que as pessoas, elas possam se proteger. E o importante nesse momento é o um todo, né? O que você fala para as pessoas depois que entregam no plástico as máscaras? Qual a orientação? Então, o ideal seria que as pessoas higienizassem, lavassem com água e sabão e depois passassem a ferro. Porque a temperatura, ela é ideal para matar o vírus, né? Na internet, há vários vídeos com pessoas ensinando passo a passo da produção com diferentes tipos de material. Como TNT e filtro de café. O infectologista Marcos Caseiro fala sobre o uso dessas máscaras. É uma possibilidade até para você chegar no pronto-socorro, ser atendido. Mas o ideal é que não as utilize, utilize as máscaras que são, obviamente, produzidas e com todas as recomendações desejadas. E que usar máscara e higienizar as mãos com álcool ou gel são atitudes importantes para evitar a propagação do vírus, ninguém tem dúvidas hoje. Mas o que ainda não ficou claro para muita gente é que enquanto houver aglomerações, o vírus vai continuar circulando. Estabelecimentos comerciais, as feiras livres continuam cheias e pior, com muitos idosos circulando. Nas feiras livres em Santos, três cenários. Movimento, fregueses com medo e feirantes reclamando de queda nas vendas. Feira da Rua Oswaldo Cruz, super movimentada. Nem parece que estamos vivendo a pandemia do coronavírus. Não dá medo de vir à feira? Dá, muito medo. E aí, como é que faz? Eu que vim, não tenho nada em casa. Tenho que vir de qualquer jeito, mas já estou há sete dias em casa. Medo a gente tem, mas a gente tem que ter prudência, né? Cada um se cuidar o melhor que pode, mas a gente tem que abastecer a casa. Então a gente vem e faz o melhor possível. Mesmo com o grande movimento, tem feirante que reclama da queda nas vendas. Mas a animação está mesmo. 60% de 70% caiu bastante, cara. Caiu bastante, mas a gente não deixa a penteca cair, não. A gente está aí, somos brasileiros, não desiste nunca e a gente vai para cima, né? Claro, com prevenção, entendeu? No pasteleiro, todos de máscara. Para os clientes, álcool gel. E pastel, só para viagem. Como é que está o movimento aqui? Ah, então caiu bastante, viu? Como é que a senhora está fazendo para manter a barraca funcionando? Olha, álcool gel, né? E higiene total. Em meio ao vai e vem, vimos algumas pessoas usando máscaras e luvas. Precaução não é demais. E na barraca de frutas, encontramos a Godete. Veio abastecer a casa, mas disse que já estava indo embora. Teve que vir a feira hoje, acabou as coisas em casa? Isso que a gente está comprando acabou. Fruta, verdura? Fruta, verdura e carne. Que a gente não tem. Mas vai ficar rapidinho, né? Já já estamos indo embora, vocês pararam a gente. Em nota, a prefeitura informou que em Santos, as feiras livres serão mantidas pela importância do abastecimento à população. Segundo a administração municipal, estão sendo adotadas medidas de prevenção para os comerciantes e usuários. Além disso, haverá um incremento de ações de delivery por parte dos feirantes. E nós voltamos a falar com o repórter Carlos Lopes, que está com a Ana Paula Valeiras, chefe do Departamento de Vigilância e Saúde de Santos. Carlos. Bem, Jamila, eu começo perguntando aqui para a Ana Paula. Temos recebido, Ana Paula, várias mensagens de moradores informando que tem gente daqui da Baixada que está indo para São Paulo, porque hospitais da capital estão usando esta combinação para o tratamento do coronavírus. É a cloroquina, que é um medicamento para tratar o lúpus e também a malária, e um antibiótico, a azitromicina. Eu te pergunto, e as pessoas estão perguntando, os hospitais particulares, públicos aqui da região, estão usando essa combinação? Olha, nós não temos conhecimento se estão usando os hospitais particulares e públicos. O que nós sabemos é que existe um projeto de pesquisa para a utilização desses medicamentos que não são autorizados para tratamento de Covid-19. Porém, se o paciente, nesse projeto de pesquisa, ele aceitar ser uma pessoa que faça parte dessa pesquisa, aí sim ele vai fazer o tratamento. Mas nós não temos conhecimento se aqui no município de Santos ou na Baixada esse projeto está valendo ou não. Então, na rede Prevent Senior, os pacientes precisam autorizar lá na capital, né? Sim, porque é um projeto de pesquisa e para fazer esse tratamento precisa ter autorização do paciente. Ana Paula começou ontem a vacinação contra a gripe para os idosos aqui em Santos. A primeira leva de vacinas acabou, já temos vacinas? Sim, recebemos hoje 20 mil vacinas. A gente sabe que ainda não é suficiente porque o nosso público-alvo para essa semana são 104 mil vacinas. Mas amanhã, todas as policlínicas já receberam a vacina e teremos dois drive-thru, inclusive um no Mendes Convention Center. A gente sabe que a vacina, ela não protege contra o coronavírus. Mas qual a importância da vacina contra a gripe? É importante porque o vírus H1N1 é um vírus que também pode levar à morte e ele vai ser um diferencial para quando tiver uma síndrome respiratória aguda, para a gente saber diferenciar de coronavírus ou de gripe. Obrigado, Ana Paula, para as informações. Voltamos com você no estúdio, Jamile. Obrigada, Carlos. Obrigada, Ana Paula, pelos esclarecimentos. E o futebol também foi atingido pela pandemia do coronavírus. As competições foram suspensas por tempo indeterminado. Quem comprou o ingresso tem duas opções, pedir a devolução do dinheiro ou esperar a realização da partida. A bola não rola no tapete verde da Vila Belmiro desde o último dia 10. Foi quando o Santos enfrentou o Delfim pela Libertadores com portões fechados. Pedro Dória, do Conselho Gestor do Alvinegro, diz que o clube praticamente parou com a suspensão dos campeonatos. A maioria dos funcionários foi dispensada. A atividade do clube não para, a gente tem contas a pagar, tem fornecedores, tem tudo. Mas os colaboradores da ponta do negócio estão nas suas residências e a gente agora trabalha de uma forma mais estratégica até para minimizar os prejuízos e danos que a gente possa ter no futuro, numa retomada e minimizar todo tipo de problema dentro do clube. Nesta semana, as atividades foram suspensas em todas as categorias do Santos Futebol Clube, o que envolve cerca de 500 atletas. Pedro Dória explica que não há previsão de retomada. Os jogadores profissionais foram orientados a permanecer em casa e são monitorados à distância por profissionais do Departamento de Futebol. Todos monitorados e trabalhando de forma remota em suas residências e sendo monitorados de forma remota por fisiologia, fisioterapia. Poucos atletas estão em fase final de recuperação e estão trabalhando dentro do CT em caráter reduzido de atividade. Quando a gente entende as medidas, chegou um momento que a gente tem que se preocupar não só com a nossa saúde, mas de todos aqui no nosso entorno, então não tem como a gente ter um evento lotado como seria um jogo de libertadores. Exato, é o que a gente fala, né? A nossa vida é o Santos, mas a nossa vida também envolve saúde e tudo mais. O torcedor que já adquiriu um ingresso para uma partida, possivelmente ele terá sempre duas alternativas. O ressarcimento dos valores pagos ou a utilização desse ingresso quando, porventura, essa partida venha a ser realizada. Então, essas são medidas, eu acho, de bom senso, que os clubes estão oferecendo aos seus torcedores e acho que o torcedor também tem que ter um pouco de bom senso e adotar ali à medida que ele seja mais conveniente e menos impactante para os clubes também, né? Com a suspensão das aulas por conta do coronavírus, médicos também têm recomendado o isolamento das crianças. Mas o que fazer para entreter a turminha e diminuir o aborrecimento de ter que ficar em casa? Lorena tem cinco anos. É a caçula de Fabiana que tem quatro filhas. Adora um jogo criado pelo pai, desenhar e andar de patins, mas, nos últimos dias, só no apartamento. Essa tem sido a rotina da menina que está na primeira série depois da suspensão das aulas. Há um certo estresse porque ela gosta muito de passear, ela gosta muito de ir para a escola, brincar com as amigas, né? Ela estava curtindo muito aprender, né? Ela ouvia bastante historinha, chegava e contava em casa, ela estava começando a escrever, então ela sente muita falta disso. Além de manter a caçula em casa, Fabiana também intensificou cuidados com a higiene. Eu ensino, ela já entende que há um vírus no ar, um problema de contágio. Com as palavras que ela entenda, ensino ela a parte da higiene, lavar a mão e tudo, sem amedrotá-la. A professora Maria Cristina Alves é pedagoga há mais de 30 anos. Ela ressalta a importância da família manter a rotina da escola em casa, além de criar uma agenda recheada de diversão. Um fator importante são as atividades que as escolas estão enviando, ou por plataformas digitais, ou por e-mail, ou algumas escolas orientam os alunos a refazerem todas as atividades, fazerem a leitura do livro didático, dos cadernos complementares, para que eles possam ir continuando o desenvolvimento intelectual e a aprendizagem. Na internet, opções para crianças, pré-adolescentes e adolescentes não faltam. Num clique, é possível visitar a Pinacoteca de Brenna, em Milão, o Louvre, em Paris, e até a Galeria Nacional de Arte de Washington. A pediatra Maria Luísa Ventura diz que não só os pequenos, como os adultos, devem evitar aglomerações para diminuir os riscos de contaminação pelo coronavírus. Sem festinha, sem reunião embaixo no prédio, piscina, a gente está vivendo um momento de emergência. Então, as crianças têm que ficar em casa, assistindo televisão, lendo um livro, brincando, mas isoladas. A médica alerta que os pais e responsáveis devem orientar as crianças e orientar os cuidados com a higiene. Às vezes a gente tosse ou espirra ou fala, e o vírus é capaz de permanecer em algumas superfícies por, às vezes, dias. Então, limpar tudo com álcool, limpar os brinquedos, onde a criança fica brincando, porque é muito fácil a criança colocar a mãozinha na boca. Como já vimos em muitas reportagens e em redes sociais, o coronavírus, por onde passa, causa transformações drásticas no relacionamento humano e na dinâmica da sociedade. Nessa produção, entrou em contato com duas santistas que moram no exterior. Uma nos Estados Unidos, que está inclusive com sintomas de Covid-19, e outra na Alemanha. As histórias delas você vai conhecer agora. No vídeo, a artista plástica Débora Câmara, que mora no centro de Los Angeles, mostra pela janela de casa a Rua Hope, uma das mais movimentadas da cidade. Assim, super cheia de gente, carros, ônibus, tudo passa por aqui. Ela está em isolamento domiciliar há sete dias com os sintomas da doença. O meu teste ainda não retornou, então eu sou considerada high risk positivo. Isso diz que eu tenho a doença, mas eles não têm tanta certeza. Eles me disseram que eu tenho a doença por causa dos meus sintomas. Para Débora Santista, que se mudou para os Estados Unidos há 15 anos, a sensação atual em todo o país é como se estivessem em guerra. O presidente está abrindo até ajuda financeira para as pessoas, porque as pessoas não têm nem como pagar mais os aluguéis. A gente não acha mais nada nos supermercados. Comida enlatada, comida congelada, papel higiênico, ovo, só pode pegar uma cartela a cada pessoa, leite a um galão por pessoa. Já na Alemanha, onde a taxa de mortalidade por coronavírus é uma das mais baixas do mundo, girando em torno de 0,35%, a Santista Simone Guerra se desdobra para não deixar as filhas perceberem o medo desse inimigo invisível que hoje reina em todas as partes do mundo. Estamos em toque de recolher, já tem algum tempo. A empresa do meu marido está trabalhando de casa já há mais de uma semana. O trânsito diminuiu, nós temos muito mais carros estacionados, as pessoas estão evitando mesmo o transporte público. Os mercados, as farmácias estão abertas, mas estão restringindo o número de pessoas dentro das lojas. E apesar de ter consciência da gravidade da situação, ela não perde a esperança e acredita que em breve dias melhores virão. É uma situação complicada manter as crianças dentro de casa na primavera, depois de um inverno rígido. Mas estamos aqui torcendo para que tudo dê certo. Vemos com essas histórias que cada um precisa realmente fazer a sua parte. Nós estamos fazendo a nossa também. Mande sua sugestão pelo telefone 13 982 28 82 19. E a edição de hoje fica por aqui. Continue com a nossa programação e se mantenha bem informado pelo Santa Portal. Obrigada pela sua companhia. Um excelente fim de noite. Até amanhã. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho